Você já deve ter percebido que os brasileiros não curtem muito celebridades que criticam seu país. Apesar de serem fãs calorosos e dedicados, o povo do Brasil sabe jogar hate quando necessário. Famosos que amam nosso país não faltam, entretanto como outros países latino-americanos, o Brasil é alvo de muito preconceito no exterior e piadas de gostos duvidosos. Então vamos ver no vídeo de hoje alguns famosos que falaram mal do Brasil. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. E a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 horas no final, hein? Tá beleza? Bora lá. Tyler James Williams Que diferença faz se eu me atrasei? Fizemos todas as provas, temos só mais uma semana de aula. Contando hoje, você chegou atrasado 29 vezes este ano e 30 é o limite. Se atrasar de novo, não vai passar de ano. Vai ter que repetir o primeiro ano. O quê? Fique esperto. E eu que pensei que era esperto. O Williams ficou conhecido por interpretar o protagonista em Todo Mundo Odeia o Cris. Série bem popular aqui no Brasil, né? Por isso, sempre que o ator postava algo em seu Instagram, vários fãs deixavam comentários em português. Isso incomodou um pouco a estrela que mencionou o caso em entrevista em 2016. Abre aspas. Eu não sei porquê. Sempre que eu posto algo de qualquer coisa, vários comentários aparecem. O que são todos aqueles comentários em português que vimos na sua conta, Tyler? Sim. O que tá acontecendo? Eu não sei. Deve ser algum jogo que eles fazem no Brasil ou alguma coisa do jeito. Mas aparentemente eles têm reprise de Todo Mundo Odeia o Cris. E o lance deles é inundar sua timeline com frases em português. No momento ele está com 100 mil, não, 275 mil comentários. É um monte, é um monte. Eu só te dei um Instagram. Eu só te dei pra eles. Eu falei, ok, ok, aqui, peguei. Eu não sei. Ninguém de nós sabemos, ok? Nós apenas não. Eu já falo com o todo o castigo e todos nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós não sabemos o que vocês estão dizendo. É tão bom usar. O que está acontecendo no Instagram atualmente é que eu e o todo o castigo de Todo Mundo Odeia o Cris vão postar uma foto. Esse vídeo acabou viralizando e o ator foi se retratar no Twitter pedindo desculpas. Abre aspas. Agora eu sei que é uma coisa da internet. Vocês são legais. Ultimamente ele tem pegado mais leve e até fez uma ação de marketing com o McDonald's brincando com o fato dos brasileiros ficarem o tempo todo comentando frases da série em seu Instagram. Fala aí Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês... É, vocês já me conhecem, né? Já que vocês se amarram em repetições, eu tenho uma novidade que vale a pena repetir. Novo review no McDonald's. Conhecida por já ter brigado com várias celebridades, incluindo Anitta e Pablo Vittar, a Zélia Banks já ofendeu os brasileiros. Após receber ofensas racistas dos usuários do Brasil em 2017, a cantora resolveu responder com palavras bem duras. Abre aspas. Quando esses animais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que nem sabem. É ilaro ser chamado de vadia negra por brasileiros brancos. Isso foi o que ela escreveu que chegou a ter sua conta banida no Twitter. Taylor Lautner Enquanto ainda fazia sucesso como Jacoba de Crepúsculo, Taylor Lautner veio ao Brasil junto a Kristen Stewart para promover o filme em 2009. Parece que ele não curtiu muito a recepção, já que meses depois, durante a entrevista com Conor O'Brien, Taylor falou que os fãs brasileiros eram muito agressivos e que agarravam muito. O ator chegou a falar mais tarde que não voltaria tão cedo para o país. Pegou mal, né? Bem, na América do Sul, nós fomos para o Brasil. No Brasil, eles são muito agressivos e físicos. No Brasil, Kristen e eu fomos. E quando nós chegamos ao aeroporto, havia milhares de fãs. E as soonas que nós exigamos, eles rompam as barricas. E eles literalmente pegavam os braços e os braços. E nós tivemos que caminhar com eles, em cima de nós, para o carro. E aí, no hotel, nós tínhamos 2,000 fãs que estavam estourando o hotel lobby. E eles sabiam qual fãs que estavam estourando, fazendo entrevistas. E eles tentavam chegar ao fã. E a segurança chegou a entrar, e eles fecharam a porta, e nós dissemos, o que está acontecendo? E eles disseram, é ok, você sabe, resta bem calma. Mas nós temos 2,000 fãs que estouraram o lobby, eles foram estourando o hotel security. E agora nós estamos chamando o Brasil na Guarda do Brasil. Robin Williams O comediante Robin Williams, que faleceu em 2014, despertou a fúria dos brasileiros ao debochar da escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016. O Williams afirmou na sua participação no programa de David Letterman que o Brasil mandou 50 strippers e meio quilo de pó para os responsáveis por escolherem o local do evento. O comentário pegou tão mal, que até mesmo após o anúncio da sua morte, o furo foi lembrado. Cláudia Leite Não só os famosos internacionais que falam mal do Brasil, né? Durante a entrevista na Rádio Transamérica, a Cântara comparou os brasileiros com os estadunidenses, afirmando que o povo do Brasil é mal educado, abre aspas. Aqui estava todo mundo querendo fugir do furacão, mas ninguém passava na frente de ninguém. Ninguém cometia infração no trânsito, ninguém empurrava ninguém. Imagina um furacão no Brasil. Primeiro, a gente ia morrer esmagado. Um ia passar por cima do outro, porque a gente não tem instrução. Bom, eu acho que ela não mentiu nisso, né? Jamie Fox Divulgando a animação infantil Rio, em 2011, o ator se empolgou durante a visita ao Brasil e deu uma declaração aparentemente preconceituosa, abre aspas. Eu me senti atraído pelo projeto, porque sempre gostei do Brasil. Na realidade, eu já conheci o Brasil, só que por meio de sites feitos para adultos. Até hoje, Fox não se desculpou. Chris Rock A série Todo Mundo Odeia o Chris, que retrata a infância e adolescente de Chris Rock, fez mais sucesso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Em 2014, durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, o ator e comediante Chris Rock disse, abre aspas. Eu não me importo com futebol, ninguém assiste isso. O Brasil é conhecido somente pelas bundas. Todos os caras aqui sabem do que eu estou falando. Hope Solo A goleira Hope Solo, da seleção feminina dos Estados Unidos, irritou os brasileiros como apostagem em sua rede social em 2016, antes de vir disputar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ela publicou uma foto mascarada e com um kit de proteção ao vírus da Zika. A repercussão não foi boa, e a cada vez que ela pegava na bola nos jogos, a torcida brasileira gritava Zika! 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 Depois vazaram fotos dela sem roupa, digamos assim, né? E os brasileiros criticaram mais ainda. Sylvester Stallone Em 2009, o ator de Rambo e Rock veio gravar cenas no Rio de Janeiro. Há algum tempo depois, o ator teria feito um comentário polêmico durante uma coletiva de imprensa em Los Angeles, como informou o The Guardian na época. Você pode explodir o país deles e eles ainda vão falar Obrigado, aqui, leve o macaco para casa. Isso foi o que ele teria dito o artista, né? Rád Mestre, você pode matar pessoas e lutar o país e dizer, Obrigado, aqui, take a mochi home. Obrigado. Bênais, falando sobre isso, o que foi feito em Irrusco? Porque eu insisti em todos esses filmes que esperava em YouTube, e como um, isso apareceu como umaosition toda toda a gente. Quando você foi showendo isso, pode que causou problemas para cada um? Sim, uma vez, um time, para a scene que foi fechado em town, onde Steve pôs-se com todos esses gigantes de MMA que estão jogando brasileiros, ou os Estados Unidos da Bolívia, eles têm 70 bodyguards, 7, 7-0, para só manter os pessoas, porque os lugares são tão perigados, que, no caminho do set, você vai ver carjacking, robberies, Mais tarde ele foi obrigado a se retratar com o público Ele disse Eu peço sinceramente desculpas ao povo brasileiro Eu não tenho nada além de respeito por esse grande país Então é isso pessoal O que você achou dessas falas, desses famosos? Qual que você mais odiou e quem que falou apenas a verdade? Diz aí embaixo nos comentários Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante Eu vou fixar o comentário Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho E fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos Até a próxima Fui! 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 Fui!